Como será o esquema de segurança pública aqui em Três Lagoas, como será a segurança pública, como que os policiais vão agir aqui no dia das eleições, o esquema de segurança pública para as eleições aqui de Três Lagoas e também nas cidades vizinhas vai ter um reforço, viu gente, segundo o batalhão da polícia militar aqui de Três Lagoas vai reforçar o seu efetivo para garantir uma eleição tranquila. Agora quem tem as informações é a Kelly Martins. Três Lagoas tem oitenta e quatro mil eleitores aptos a votar no domingo, dia quinze de novembro, mas desde o início do segundo semestre deste ano, a polícia militar vem elaborando um plano de ação para garantir a segurança no dia das eleições. Mais de cem policiais vão fazer parte deste esquema de segurança, mas agora vou conversar com o tenente Henrique Amaro, que está aqui do meu lado e faz parte do segundo batalhão da polícia militar. Tenente, obrigada pela entrevista. Como será então essa segurança feita nos pontos de votação aqui em Três Lagoas e também nas cidades vizinhas? A polícia militar do segundo batalhão, que engloba não só Três Lagoas como outros municípios pertencentes ao batalhão, terá um contingente um pouco ampliado. Policiais serão escalados de forma extraordinária. Todos os policiais das sessões, policiais de folga, serão empregados para garantir a segurança nas votações. E será aqui em Três Lagoas essa segurança e quais são as outras cidades? Engloba Três Lagoas com 31 locais de votações, Água Clara com 5 locais de votações, Brasilândia com 6 e Selvira 3 locais. O total de efetivo empregado em todos esses municípios serão de 126 policiais do segundo batalhão. Alguns policiais também darão apoio para fazer a segurança, tanto da parte interna como externa desses locais de votação, que são os policiais que viram de Campo Grande e também de outras unidades. A exemplo que é da Polícia Militar Ambiental e Polícia Militar Rodoviária Estadual. E como que esses policiais vão fazer essa segurança, esse esquema de revezamento nos pontos de votação? Sim, a princípio nós estamos estudando para deixar dois policiais em cada local de votação. Cada escola, cada local vão ter dois policiais à disposição. Entre eles vai haver um revezamento para sempre ficar um disponível. E quando precisar serão aplicados os dois policiais para atender as demandas e atender também os juízes eleitorais. O período é integral. O policial inicia o policiamento dele antes da abertura da escola e fica até o fechamento. Até o encaminhamento da urna ao local destinado. Tenente, e quais são os principais crimes que os policiais vão ficar atentos e também gera uma preocupação aos eleitores? Sim, tem duas formas. O crime que ocorre dentro das escolas, que geralmente engloba alguns policiais que ficam à disposição no interior desses locais. Eles ficam geralmente no local visível, de fácil acesso, para todos que ali forem votar. Não só quem vai votar, também os funcionários que trabalham para garantir a tranquilidade na votação. Também tem a preocupação que a área externa dos locais, ou seja, distribuição de santinho, a propaganda ilegal, irregular, a compra de votos, corrupção. Então, todo esse tipo de crime, eles vão ser orientados, vai ter o apoio do promotor de justiça e do juiz eleitoral também, e também dos oficiais. Cada cidade dessa vai ter um oficial responsável para garantir a livre votação, o não cometimento de crime e o apoio no que precisar. Outras guarnições também serão empenhadas na área externa, não só na área interna dos colégios, ou seja, a área interna vai ter policiamento fixo, que são os dois policiais empregados. Agora, a área externa será feita por outras viaturas, que estarão de ponto em ponto dando apoio a esses policiais e outras denúncias que tiverem via 190 ou algum tipo de reclamação pessoal. Essas guarnições, juntamente com o oficial e com o juiz, estarão verificando-se e localizando alguma coisa, alguma incorrência, sempre repassada ao juiz eleitoral, o qual irá deliberar a questão de flagrança ou não. Ou a polícia militar, verificando a questão de flagrança, de flagrante de eleito, encaminhará à delegacia de polícia civil e, posteriormente, informará ao juiz eleitoral. Se ocorrer alguma prisão, essa pessoa era levada para onde? Há alguma delegacia específica para receber esse tipo de prisão? Sim, entre as lagoas será a DEPAC, que estará de pronto atendimento, atender esse tipo de demanda, e nos interiores a própria polícia civil, as delegacias de polícia civil. E qual é outro sistema também, tenente, para informação, para denúncia? Sim, o sistema que a polícia militar usa, tem o disco de denúncia e a linha 190, que vai funcionar durante o peito eleitoral inteiro. Ok, tenente, então eu agradeço pelas informações. Lembrando que no domingo, dia 15 de novembro, a votação inicia a partir das 7 horas da manhã e encerra às 17 horas da tarde. Ok, tenente, então eu agradeço pelas pessoas.